A gente fica loucura ali, vem logo que a bola na mão, com desesperimento, que a bola é o seguinte. Agora Tiguem. Vamos jogar. É isso João, passa. Essa pedra não é tu, meu. Tem medo? Tem medo o quê? Olha o Daniel sozinho. Vamos, 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 é tudo. Não passou. É nossa Tiguem. Oi Tiago. Ela. Tchau. Pedro! Pedro! O que é tudo? Vamos lá. Tás tem que saibam eles por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Abre do lado. Está bom. ublado! Claro não. Água! A CIDADE NO BRASIL 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 A DICADE NO BRASIL Queria fazer toque-lhe. Queria fazer toque-lhe. Claro, estava sozinho. Mas não é a primeira vez que ele faz isso. Só sozinho aqui também. Cuidado! Esse é! Vai João! Vai João! Puxão! 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 É o Gajal! É esta aqui! É esta aqui! É esta aqui! Vai Galhardo! Boa Galhardo! Vamos ver, que o som Zé? Que o som? Puxão! 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 Deixa nós! E o Galhardo! É isso, velho! É isso, velho! É o Pedro! Não anda para frente, velho! Não anda! Vai Daniel! É assim, Daniel! É assim Daniel, esse 90 está sempre em falta, sempre em falta. Vai lá Luís, anda! Vai Pedro, vai lá Pedro, vai lá Pedro! Está calmo Pedro! Vai Luís! Vai Luís! Vai Pedro, atrapalha! Vai Luís! Vai Luís! Vai Luís! Vai Luís! Vai Luís! Vai Luís! Agora vai ser velho! Passa lá, já passou! Já passou! Vai Pedro, apoia Pedro! Foi bom! Vem pensar Pedro! Vai Luís, vai Luís... Vai Luís, vai Luís! Vai Luís! white Luís... Aplausos